E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nas Canal Esporte. Eu sou o Nibus e apaixonado por carro? Tá no lugar certo. Não sei a história desse sinistro, não sei, porque o Rafael não me falou, o Rafael é o nome do carro. Tem umas marcas aqui meio esquisitas, a marca de pneu, não sei se é caminhão, aqui também, mas danificou bastante a caixa de ar. É uma A3 de 2018, dá dó, né? As duas portas têm que ser trocadas, retrovisor tem que ser trocado também. Aí ele falou, já tá aí, né? Compreta aí pra mim. Isso aqui é o brinde, né? O plus. Perto disso aqui. E a gente também vai fazer um detalhamento de pintura pra ele aí. Vamos fazer um polimento pra ele. Temos que achar essas duas portas e achar esse reprovidor. Esse cara vem de longe. Ele andou quase 110km pra trazer o carro pra gente. É. Não podemos decepcioná-lo. Vamos nessa? É. A única coisa que eu quero dizer pra vocês, quanto vocês acham que custou isso daqui? Ou que vai custar isso daqui? Pegou a visão? Boa pergunta? Também acho. O que você acha? 25, 30, 18, 22. Quanto você acha? Já deixa seu comentário de quanto que vai ser que você acha que vai ser, né? Eu acho difícil de você acertar. Mas esse é um quanto custa. E agora chegamos num carro mais prêmio aí pra ver esse quanto custa. Bora! Vamos ver como vai ficar o serviço e depois o quanto custou. Vamos ver como vai ficar o serviço e depois o serviço e depois o serviço e depois o serviço e depois o serviço. É a cordecial de A3. A caixa era uma das coisas que ele tava com mais medo. Aí, pra que a gente faça um serviço legal, teve que fazer isso. Desmontar todas as portas, deixar sem vestígio. Agora é só fazer o acabamento. Olha as portas aí, ó. Desmonta. Ficaram perfeitas. Polir, montar, lavar. Ficou tudo perfeito. Quer ver, ó? Vem cá ver. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha como que ele é. Dá pra ver aí? Ele tem um... Ele é pirulizado. Ele é um tricote. Pode ser que você não consiga fazer aí. Mas é um tricote. Bora! Tirar ele daqui, desempapear. Vamos começar a fazer a parte da montagem. E pronto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. É isso, é isso. Uma bela transformação, né? Uma transformação excepcional. Trocamos as duas portas, trocou o retrovisor, pintou o para-lama, pintou o para-choque, aquele cantinho que estava estragado. E aí fez um detalhamento no motor, pintou. Bom, até aí está tudo certo, né? Carro bonito, Rafael está contente, já mostramos para ele, gostaria que ele viesse aqui, mas não vai ser possível. Mas, quanto custou? Agora que o negócio pega. Ó, carro pronto, vai de guincho, ele veio de guincho, vai voltar de guincho. Vamos subir lá para a gente ver quanto custou. Bora lá. Bom, carro pronto, tudo certo. Preparado o coração aí, para ver quanto custou? Você sabe que eu pedi para o Rafael, falei assim, Rafael, você teve algum outro orçamento? Ele falou, não, Ney, eu só contatei vocês, já gostei de tudo, atendimento, a tratativa tudo e está tudo certo. Então, não fiz outro orçamento, não. Já pedi para trazer o carro direto. Eu falei, bom, legal, hein? Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês. Esse carro, além de ter essa questão do quanto custa, ele deixou, hoje é uma quinta-feira, para a gente criar uma condição de tempo. Hoje é uma quinta-feira, ele deixou há sete dias atrás e nós só começamos a mexer nesse carro na sexta-feira. Então, foram seis dias de trabalho nesse carro. Foi muito rápido, mas muito rápido. Esse carro, na verdade, hoje é quinta, ele já está pronto ontem no final do dia, mas a gente falou assim, vamos fechar o vídeo amanhã com o carro prontinho lá na frente. Mas ele já estava lavado ontem, cinco horas da tarde, já estava só faltando fazer o finalização. Muito rápido. Então, segura essa aí que agora você vai tomar uma que você não vai nem acreditar, porque a hora que eu vi, eu falei, meu pai do céu. O serviço desse áudio do Rafael, o total com a troca das duas portas, caixa de ar à recuperação, recuperação do paralama direito, recuperação do para-choque, e aí o polimento geral ficou 11.950. Eu vou mostrar aqui, porque se eu não mostrar, vocês não vão acreditar. E você pode ir lá também, tá? Olha aqui, ó. O quanto custa uma porta nova desse carro? 14.226. E ela está em promoção, tá? Ela está com desconto aí de 5%, porque o valor dela real é de 14.975. Então assim, se o Rafael, e se você quisesse comprar uma porta nova, é claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas falam assim, eu não quero colocar uma peça usada no meu carro. Perfeito. Mas o preço de todo o serviço ia ser mais barato do que uma porta apenas do carro. A traseira está mais ou menos isso aí. Ela está em torno de 12,5 e 13. Mais mão de obra, vamos falar aí que entre peças já daria perto de 29 mil. Mais mão de obra, 35. Para 11,950. Eu falei, esse negócio de quanto custa, a gente está conseguindo aqui esplanar uma coisa aqui e torna a dizer. Aqui não tem nada a ver de criticar a concessionária. Não estamos aqui para criticar ninguém, para fazer nada para ninguém. Cada um tem o seu custo, cada um tem o seu método de trabalhar. A única coisa que nós estamos fazendo aqui nesse momento, dentro desses vídeos o quanto custa, é mostrar uma realidade que é possível. É possível? É. Tá aí. Atendeu, Rafael? Me atendeu. Beleza. É só isso que a gente quer. Não quer, olha aqui, que ladrão. Não tem nada de ladrão. Isso aqui é muito justo. Uma testa nova, original, uma concessionária. Enfim. É isso. É isso. Beleza? Muito obrigado por você ter ficado aí. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Deixa o like. Vem com a gente. Vai, vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.